E aí pessoal, essa aqui é a luva Sand 3 da Revit, e ela foi a luva que eu escolhi para viajar para Atacama, e hoje eu queria compartilhar com vocês o porquê. Esse meu par foi comprado pelo AliExpress, mas ela também é encontrada facilmente no mercado livre por volta dos 300 a 400 reais. O meu pedido veio muito bem embalado, e as luvas em si vieram dentro da embalagem de varejo da marca, junto com todos os manuais e instruções necessárias para o uso. Falando um pouco da construção, a palma é feita em couro de cabra, com costura dupla entre os painéis, e a costura dos dedos é externa, de forma a não gerar nenhum ponto de pressão durante o uso. Ainda na palma, ela conta com um slider em TPR perto do punho, enquanto que o resto da luva é feita toda em tela de poliéster e neoprêmio em algumas partes. Com mais dessas proteções semi-rígidas de TPR em formato de colmeia, para ajudar a proteger o dorso da mão e a falange dos dedos. Mas afinal de contas o que realmente interessa é, porque eu escolhi essas luvas e o que é que eu estou achando delas na pilotagem? Desde o início, eu sabia que eu ia querer uma luva que me servisse não só durante a viagem ao Atacama, mas também no meu dia a dia aqui na cidade e nas viagens ocasionais que eu faço em território nacional. Antes dessas luvas, eu tive um par de luvas da X11, também de couro e de cano alto, e eu simplesmente detestei. Para o meu estilo de pilotagem, que na época ainda envolvia bastante fora de estrada e algumas trilhas aqui pelo litoral, eu queria algo que não tirasse tanto a destreza das mãos e que eu não precisasse tirar toda hora que eu quisesse pegar o celular para ajustar a rota ou precisasse manusear algo como um parafuso ou as chaves do baú, sabe? Além disso, a região onde eu moro pode ser bastante quente. Bastante mesmo. Então eu sabia que ia precisar de algo bem ventilado, o que deixava uma luva de inverno fora de cogitação. Mas, peraí, o Atacama pode ser bastante frio. Ainda mais na época do ano que eu pretendia ir. E uma luva feita para o clima tropical num lugar assim parece ser uma boa forma de perder os dedos congelando na estrada, né? E realmente é verdade. Entretanto, depois de ler um bocado de relatos de viagem, eu cheguei à conclusão de que luvas de inverno também não resolvem o problema do frio. Tendo sido um consenso quase que unânime com todo mundo que eu conversei, que a melhor solução é usar aquelas polainas de guidão que vão por cima dos controles. Então, levando isso em conta, eu optei por instalar essas manoplas aquecidas e colocar um protetor de mão para desviar o vento enquanto eu uso essas luvas mais finas. Com elas eu espero conseguir sentir melhor o calor das manoplas e manter a destreza das mãos. E aí, caso o frio aperte muito, eu recorro às polainas. Ok, mas com isso fora do caminho, como é que as luvas estão se saindo agora no clima atual de verão tropical aqui da minha região? Surpreendentemente bem, levando em conta o preço que eu paguei. Mas isso também tem seus poréns. Na hora de escolher o tamanho, eu miguei pela tabela do vendedor e acabei ficando exatamente no limite entre dois tamanhos. O comprimento dos dedos até vestiu bem, mas ela ficou muito apertada, principalmente no mindinho. O que apesar de não impedir a mobilidade na hora de operar os controles e tudo mais, era extremamente desconfortável de usar por longos períodos de tempo. E acabou demorando bastante até o couro lacear. Então se você ficar entre um número e outro, eu recomendo escolher o tamanho maior. Falando em lacear, também leva algum tempo até a proteção de cima pegar o formato da sua mão. Então de início você vai sentir ela depois de algum tempo com a luva na mão e talvez seja um pouco incômodo. Mas posteriormente fica tudo bem. A essa altura aqui eu já estou usando elas há algum tempo e o caimento não é mais um problema para mim. Elas já estão muito confortáveis e adaptadas ao formato da minha mão. O fator que mais contribui para o conforto na hora do uso é justamente o maior ponto positivo que essa luva tem, que é a ventilação. Por ser uma luva mais voltada para fora de estrada, ela foi desenhada com fluxo de ar em mente. E isso funciona muito bem. Ela consegue deixar passar mais ar do que umas antigas luvas de pano que eu usava para fazer trilha. Especialmente aqui entre os dedos, onde existe uma malha um pouco mais fina para ajudar na refrigeração. Falando em dedos, todos eles funcionam com o touch do celular. O que é esperado já que eles são de couro e sem nenhum enchimento térmico. Apesar de só o indicador e o polegar serem oficialmente apresentados como touch, eu consigo operar o meu Samsung M51 com qualquer um deles. Ironicamente, o grande problema dessas luvas aconteceu justamente com esses dois dedos. Talvez, seja a origem duvidosa do vendedor de onde eu comprei, ou a construção foi mudada pelo fabricante em algum momento, mas a ponta deles dois não é de couro legítimo, como nos outros dedos. Mas sim um tecido coberto com um falso couro emborrachado bem fino. Acredito que para fazer o touch funcionar melhor. Por causa disso, o lado do polegar que entra em contato com a seta e a buzina, acabou não durando muito tempo antes de começar a rasgar. É justo mencionar que essas luvas estavam no meu baú quando algumas garrafas de cerveja que eu estava levando quebraram e elas acabaram ficando de molho por lá durante algumas horas. Até eu chegar em casa e novamente ter botado elas de molho na água para tentar tirar os resquícios de cerveja. E como a maioria das pessoas sabem, é uma péssima ideia molhar peças de couro. Até agora eu não vi mais ninguém com esses problemas, então talvez eu tenha dado azar e pego um produto semi-original. Por isso, se você for comprar, eu recomendo pegar um vendedor no Brasil que te dê alguma forma de garantia. E para resumir essa conversa toda, a Sandy 3x1 é um ótimo modelo de luva, com a construção robusta o suficiente para o meu estilo de pilotagem. Eu não escolheria cair com ela a 170 por hora, eu acho que existem opções melhores para isso. Mas para as velocidades que eu pratico em viagem e para o meu foco em ir fora de estrada, conforto térmico e sensibilidade, elas ainda são a melhor opção que eu consegui achar. Só se certifique de comprar de um vendedor com procedência e que lhe dê alguma garantia caso você tenha algum problema. E quanto a minha aposta em relação ao frio na viagem, eu acho que eu vou ter que literalmente pagar para ver e torcer para ter razão. E é isso aí. Boa pilotagem para vocês. Boa pilotagem para vocês.